Pudim saudável. Perfeito para a sua dieta. Fica pronto em minutos e é muito gostoso. Para começar, em um mexer adicione 120 ml de leite desanatado ou um leite de sua preferência. Adicione um ovo. Agora venha com 100 gramas de adoçante e isso pode ser o que você mais gosta. Tampe e bata bem, e isso pode ser feito no liquidificar, mas caso você tenha um mexer, pode ser também. O importante é bater bem, então, deixe bater por uns 5 minutos. Enquanto bate aqui, deixe aqui nos comentários qual a sua meta de peso para esse ano. Tudo batido. Reserve. E pegue uma forma, eu estou usando uma de silicone, mas se você não tiver forma de silicone, pode pegar uma forma normal e untar com azeite. Adicione mel, forrando todo o fundo. Bastante mel. E venha com a nossa mistura, ela fica líquida mesmo, não tem problema. Aproveita e comenta aqui de qual país e de que cidade você nós assiste para que eu possa te mandar aquele abraço especial. Pegue uma forma bem maior com água no fundo e passe o nosso pudim para ela. Feito isso, vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus, por 40 minutos. E está pronto o nosso pudim saudável. Olha como fica lindo. E além de tudo, muito gostoso. Rápido de fazer e muito fácil. Eu vou ficando por aqui, do fundo do meu coração. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL